Se você tem as contas do cabelo espigadas, vem aqui que eu vou te dar uma dica que vai acabar de vez com esse problema. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Manu. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, onde eu dou dicas simples e rápidas para você ter seu cabelo cada vez mais bonito. Quem tem cabelo com ponta dupla espigada, levanta a mão e comenta aqui embaixo, eu tenho! Porque gente, isso é muito comum. É muito comum que as pontas do nosso cabelo sejam mais dessecadas, porque que acontece? Imagina que o nosso cabelo nasce lá da raiz, meu cabelo super novinho. Até ele chegar nas pontas, ele já passou por muita coisa nessa vida. É muito secador, é muita chapinha, é muita tintura, é muita progressiva, é muita poluição. Mesmo que você não faça nada dessas químicas, mas é muita poluição, muito sol, muito shampoo, muito tudo que esse cabelinho aqui já passou pra chegar onde ele está. Então é normal que as pontas fiquem sim mais dessecadas e fiquem sim mais espigadas. É normal do nosso cabelo, não tem como você evitar. Principalmente se você tem o cabelo longo, as pontas sim, elas vão ficar espigadas com o tempo, tá? E tem uma forma de você acabar de vez com as pontas espigadas, que é a tesoura. Infelizmente, não tem nada que acabe com ponta espigada que não seja a nossa velha e querida vitamina T, que é a tesoura. Eu desanimei vocês, eu sei que eu desanimei vocês, mas aqui a gente tem que falar a realidade, né? A gente não mente aqui, a gente não fica inventando e muito menos prometendo curas milagrosas que não existem. Pra você realmente acabar com as pontas espigadas e duplas, só a tesoura, gente. Porque essas pontas, como eu falei, elas estão muito velhas, já passaram por muita coisa. E quando o cabelo está ressecado, muito danificado, às vezes não tem como você reverter o processo, principalmente em pontas duplas, né? Que elas se partiram. Não tem nada que faça você fazer com que elas colem de novo. Então, realmente, não tem como você se levar das pontas espigadas sem cortar. Mas calma aí, que esse vídeo também não é simplesmente só isso, né? Eu sei que às vezes você não quer cortar porque você não quer ir no cabeleireiro, você não pode ir no cabeleireiro, você está sem dinheiro pra ir no salão. Ou você simplesmente está com o seu cabelo do jeito que você gosta, também que você gosta, você não quer cortar. Tem como você simplesmente disfarçar essas pontas? Aí sim, a gente tem sim algumas dicas, alguns tratamentos que a gente consegue fazer no nosso cabelo pra que as pontas fiquem mais reparadas e fiquem visualmente mais bonitas. Mas é aquele negócio, né? É uma maquiagem. Vai maquiar até a próxima lavagem, mas elas vão continuar lá. Mas tem algumas dicas que vão sim ajudar a deixar essas pontas mais hidratadas e consequentemente com menos aspectos de espigadas. E dá pra você segurar isso aí dentro do cabeleireiro por mais algum tempo, né? E quais são essas dicas? São três dicas especiais que eu tenho pra você. Primeira dica é você sempre quando for lavar o seu cabelo, utilizar um pré-pull. Eu já falei sobre pré-pull aqui, mas vou falar de novo. O pré-pull é a forma de você utilizar algum hidratante, algum produto antes de lavar o cabelo pra proteger as pontas do seu cabelo. Então você pode pegar um condicionador, uma mascarazinha dessas que são simplesinhas como é a Masterol, Scala, Nuvex, que são máscaras que são boas, mas elas são mais levinhas. Algum condicionador, algum living, algum óleo que você goste. Pode passar qualquer coisa nas pontas do seu cabelo. Então você vai passar dando ênfase nessa região que tá mais espigada, tá? E você passa, deixa 10 minutos e depois você vai lavar o seu cabelo com shampoo. Por quê? As suas pontas já estão ressecadas, já estão espigadas e você não quer ressecar ainda mais com shampoo. Quando você faz o pré-pull, você tá protegendo essas pontas. Então você vai deixá-las mais hidratadas, consequentemente você vai deixar ela com menos aspectos de ressecadas, com menos aspectos de espigadas. Então o pré-pull é uma excelente opção pra você prevenir pontas e se você já tem, ajudar a disfarçar essas pontinhas, tá? A segunda dica que eu tenho pra você é você fazer umectações constantes com óleos vegetais. A umectação é ótimo pra ajudar a dar aquela reparada nas pontas. Se elas estão muito secas, espigadas, você passa um óleo umectante aí, deixa agir aí pelo menos duas horas. Se você puder colocar à noite e dormir com óleo no cabelo lá no dia seguinte, é melhor ainda. Você pode fazer umectação aí uma vez por semana no seu cabelo, sempre dando ênfase nas pontas. Então passa óleo no cabelo todo e nas pontas você passa bastante óleo, deixa agir bastante que você vai perceber que vai ajudar muito a disfarçar aquelas pontinhas secas, aquelas pontinhas espigadas. Você vai até achar que a ponta nem existe mais. Elas estão lá ainda, mas elas estão maquiadinhas. E o óleo é a melhor forma de maquiar essas pontinhas. Então façam umectações constantes com o óleo vegetal de sua preferência. Eu gosto muito do óleo de coco e do óleo de rícino, mas você pode utilizar o óleo que você gostar mais aí, que seu cabelo goste mais, tá? Façam umectações constantes que vão ajudar a disfarçar bem essas pontinhas. E terceira e última dica é você abusar dos reparadores de pontas, que são inclusive indicados pra isso, né? Os óleos reparadores de pontas, como o próprio nome diz, ajudam a reparar essas pontinhas. Mas como a gente sempre fala aqui, né? Como eu falei aqui, elas vão ajudar a maquiar suas pontas. Porque é como você reverter o processo aí de pontas espigadas, mas vai ajudar aí a dar uma boa disfarçada, né? E aí você pode reaplicar o seu óleo todos os dias pela manhã, quando você for sair pro seu trabalho. E à noite, antes de dormir, você passa um pouquinho de óleo. Não precisa de muito. Vou até pegar um pouquinho aqui, ó. Vou utilizar aqui o da Kerastase. Você dá só um... Uma... Como que é o nome disso? Um pump. Um pump, só o suficiente. Espalha bem na sua mão. Esquenta esse óleo. E passa nas pontinhas. Aí, duas vezes por dia. De manhã e antes de dormir, que você vai ajudar a deixar as pontinhas bem reparadas e bem disfarçadas. E aí você passa aí, ó, e na hora já dá um aspecto de pontinhas renovadas. E é ótimo pra dar essa maquiada aí e disfarçar essas pontinhas que estão secas. Precisa cortar, mas você quer evitar esse corte por um tempo. Então, essas dicas que eu dei pra vocês de fazer pré-pull, umectação e passar óleo reparador duas vezes por dia vão ajudar a dar uma boa disfarçada nas suas pontinhas. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você curtiu essas dicas. Se você tem alguma outra dica diferente pra ajudar a disfarçar as pontas. Pode comentar aqui embaixo que eu vou adorar saber. E se você gostou do vídeo, já sabe, não precisa clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar nesse vídeo que é muito importante o seu comentário, né? Eu preciso saber de vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo, o que vocês querem ver aqui no canal. Então comenta aqui embaixo que é muito importante essa minha comunicação com vocês. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!